Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bateu para o gol! Toque de cabeça! Fico! Fico! Olha o profundo do Dádio. Mal, pegando em presente. Trabalhando com o pé esquerdo. Globo, a gente se liga em você. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. Tapeta nesse instante. Boca Rolando está valendo. Começa o segundo tempo. Pegue o zagueiro tirando. É uma temperatura muito agradável. Torno de 18, 19 graus. Em queda é verdade. Está fresquinho. Está gostoso. Botou na frente. Tenta chegar no fundo. Vai para cima da marcação. Tenta chegar no fundo. Vai para cima da marcação. Vai para cima da marcação. Vai para cima da marcação. E você de todo o Brasil está acompanhando a transmissão. Vai para cima da marcação. Olha o toque de cabeça. Redondinha no chão. Olha a profundidade. rod proteína! Podes. Pode! Podes! Badeu! Gol! Acertar uns 2, 3 mesmo. Dois chutes seguidos. Não necessariamente fazendo gol. Para também adquirir um pouco de confiância. No equilíbrio, tem boas alternativas, inclusive para as substituições. Ele vive realmente um bom momento nos três setores. No toque de bola, na tranquilidade, na calma de escolher o canto. O que eu disse individualmente aí se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho, é muito fraquinho. Levou bonito. Juiz marca a falta. Vai fazer a cobrança. Trouxe pela Diagonal. O futebol escreve suas histórias e os capítulos se sucedem rapidamente, né? A marinha depois da grande família, Susana Vieira, que é nada por você. E depois, você embarca numa nova aventura em todo o mar. A batida é de lado. Bateu pro gol! O goleiro fez grande defesa. Como a gente se vê por aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal